Bom, o sistema é composto por três partes, a parte do foguete, paraquedas, o sistema com o motor e o timer com bateria, essas três partes vão encaixadas aqui dentro. Bom pessoal, vamos ao teste, o timer ligado e a porta se abre, aqui eu coloquei uma chave que detecta a abertura e corta a energia para impedir que o motor continue girando, assim de perto ele gira, isso evita quebrar as engrenagens. Vamos desligar o timer, dentro da portinha fica o pino, a porta fica para facilitar a troca, se ele está trocando o manuseiro, o pino está se encontrando, o motor liga e o pino levanta soltando a porta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.